Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Olá pra você, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, contagem regressiva pra 55ª Festa do Vinho. Eu tô chegando com o Direto da Redação, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver acompanhando a nossa programação. Seja pelo canal 36 em rede aberta ou também pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia nessa tarde gostosa de terça-feira. Hoje é um dia de sol com aumento de nuvens, mas sem previsão de chuva. De acordo com o site Climatempo, meu diretor, sempre que meu diretor tá ansioso pra ir pra Festa do Vinho. Não é, meu diretor? Festa do Vinho será sem chuva, de acordo com o site Climatempo. A mínima, nessa terça-feira, fica em 11 e a máxima em 25 graus. A gente começa falando sobre Covid. Uma mulher de 89 anos morreu em decorrência da Covid em Poços de Caldas. Segundo o painel da Covid, com essa morte, a cidade chega aos 587 óbitos desde o início da pandemia. Mais 51 casos da doença foram registrados, totalizando 28.953 casos. 659 pessoas estão em isolamento domiciliar em Poços. Quatro pessoas estão internadas em ala e três na UTI. Vamos falar agora de São João da Boa Vista. O Departamento de Saúde da Prefeitura de São João da Boa Vista confirmou mais de uma morte provocada por Covid-19, chegando a 374 mortes desde o início da pandemia. Entre os dias 14 de julho até a última segunda-feira foram contabilizados 293 casos conhecidos, elevando o total de infecções pelo coronavírus em São João para 25.059. São números aí da Covid na região. Aqui em Andradas o boletim se tornou mensal. Então no início do próximo mês deve ser apresentado aí um balanço com os casos de julho. O eleitorado mineiro cresceu 2,25% em relação às eleições municipais de 2020. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são 16.290.870 pessoas aptas a votar em outubro aqui no nosso estado, que se mantém como o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Em relação às eleições de 2018, o crescimento do eleitorado foi de 3,75%. São os números aí dos eleitores aqui em Minas Gerais. A Prefeitura de Andradas está realizando entre os dias 18 a 22 de julho o cadastro dos moradores que têm o interesse de castrar suas fêmeas de cães e gatos. O cadastramento será realizado das 13h às 17h no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Para o cadastro é necessário a apresentação de um documento de identificação e o comprovante de endereço. O CRAS fica na rua Argemiro Pereira de Oliveira, sem número, no Horto. Mais informações você consegue pelo telefone aí ao 999453631. Repetindo para você, 999453631. E o nosso convidado na noite dessa segunda-feira na Expofica é um dos organizadores da Festa do Vinho. Emilson Trevisan falou aí sobre vários assuntos ligados aí à festa que está chegando, né? A gente separou um trecho para você acompanhar. É um trecho muito importante. Acompanhe. Olha, 16 anos acompanhado dos pais, normal. 16 anos desacompanhado, autorização do responsável com reconhecimento de firma. Se tiver dúvida, pergunta do Clube Rio Branco. A gente fornece o modelo. Reconhece firma do... Do... Do clube... Não, do responsável. Do responsável. Porque existe sim. Nós tivemos reunião com o Conselho Tutelar, representando a promotoria pública, e estabelecemos. E outra coisa que é muito clara é que as entidades limitarão a venda de bebida alcoólica para menores, como sempre fizeram. Mas de uma forma ainda mais criteriosa, porque a gente sabe que o menor não pode consumir bebida alcoólica. E pedimos até para os maiores não passarem bebida alcoólica para os menores, que é uma forma da gente manter essa festa saudável. Tá aí, obrigado pelas palavras, Doutor Eremilson. Obrigado por ter participado aí com a nossa equipe na noite desta segunda-feira. E vamos agora acompanhar uma matéria da nossa parceira TV Poços. Dormir bem é fundamental para a qualidade de vida. Reforça o médico neurologista de Poços de Caldas. E aí, meu diretor, tá dormindo bem? Então preste atenção nessa matéria. Dormir bem é fundamental para a qualidade de vida. Quando conseguimos boas noites de sono, o corpo responde com mais saúde e vitalidade. O sono é muito importante para o organismo, para todas as pessoas, porque ele envolve a recuperação do corpo, da energia, da mente. É um processo natural que a gente precisa prestar atenção, porque vários estudos mostraram que se a gente não tomar conta disso, vai ter consequências para a nossa vida no dia a dia. O João tem um sono leve e, por isso, procurou o médico. Após o exame que eu dormi com o aparelho, o médico já adiantou que mais de 70% do meu sono é leve. Então eu não desligo para mim dormir. O meu corpo não desliga. Dormir pelo tempo recomendado para cada faixa etária melhora a atenção, memória, comportamento, aprendizagem e controle emocional. O padrão de sono sofre mudanças constantes no decorrer da vida. A maior parte da população precisa entre 7 e 8 horas de sono. Recém-nascido, é normal ele dormir 20 horas, 18 horas. Então passa o dia inteiro dormindo. E conforme a criança vai dormindo, essa quantidade de sono vai reduzindo até chegar à vida adulta para essa média de 8 horas. Claro que varia. Tem pessoas que com 7 horas, 6 horas já estão bem dispostas para o outro dia. Tem pessoas que precisam dormir 10, 11 horas para ficar bem. Então tem essa variabilidade, mas sempre ficar alerta que não pode nem ser muito exagerado, nem muito pouco, nem dormir demais. Na pandemia, aumentaram as queixas de noites mal dormidas, segundo o médico. Na pandemia a gente notou realmente que os distúrbios de sono pioraram muito, seja pelo estresse que causou a todos, seja pela rotina que mudou, as pessoas ficarem em casa, usarem mais computador. E isso tem afetado o dia a dia. A gente ainda está vendo consequências disso. E agora tem que tentar recuperar esses hábitos para a gente dormir melhor. Olha gente, esse exame aqui se chama polisonografia. É feito aqui na clínica durante o período da noite ou também na casa do paciente, que é monitorado durante todo o tempo. E tem o principal objetivo de detectar se o paciente tem algum distúrbio do sono. A medicina do sono tem melhorado cada vez mais. Antigamente pouco se falava de cuidar do sono. E atualmente o paciente que sente alguma dificuldade, geralmente até pelo acompanhante, a esposa, o marido, relata para a pessoa que ela não está dormindo bem, ela agenda uma consulta, então ela vai ser avaliada pelo médico. E vamos ver a dificuldade. Muitas vezes a gente tem que fazer exames. Tem um exame que chama polisonografia, onde a gente avalia vários parâmetros do sono. A pessoa vem fazer um exame à noite e é monitorada para ver respiração, ronco, sensores do coração. E a gente consegue ter uns dados da qualidade do sono, se ela tem distúrbios do sono, como a apneia do sono, que a pessoa para de respirar, movimento das pernas, sonambulismo e várias outras coisas que vão ter piora na qualidade do sono e vai refletir uma piora na qualidade de vida da pessoa. Eu estou ficando por aqui, agradecendo aí a sua audiência, o seu carinho. Nessa tarde, temos um encontro marcado ao vivo, logo após o Telejornal Integração, hoje, às 8 horas, direto do Pavilhão do Vinho, com entrevistas, informações sobre a Expofica. Aguardo você. Tchau, tchau. Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731 5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí